Memória, Udana, Vaio e um treco que a gente vai chamar depois de Tarapacacapa e etc. Bom, então na perspectiva do Ayurveda, no nível que a gente está conversando aqui, sessão, sei lá, 12, 13 do capítulo 1, a gente está começando a chegar à seguinte informação. Alguma parte do nosso sistema vai receber informação. Esse sistema é um sistema que vai escutar a vibração e vai dizer para você, esse som aconteceu lá fora, ok? Então ele é tipo um sensor de terremoto, passou uma vibração, ele acusa, ok? Isso o Ayurveda vai chamar de Prana Vaio, a nossa capacidade de escutar o fenômeno físico, ver o fenômeno físico, sentir o cheiro fisicamente, ok? É quando a gente vai no médico e ele fala assim, o seu corpo não está com problemas, ok? Quando você tem uma conexão neuronal daquilo para o teu cérebro, é esse primeiro caminho que é dar do lugar sensorial até o cérebro, até o sistema nervoso, o Ayurveda vai chamar de Prana Vaio, ok? No momento em que aquela informação chega no teu cérebro, o teu cérebro vai de alguma forma acessar um banco de memória e do banco de memória, quem vai estar acessando esse banco de memória é um treco chamado Udana Vaio. Em microlésimos de segundos que seja, um monte de informação vai chegar na tua frente e essa caixa de fósforo, o teu sistema vai comparar com o teu banco de memória e ele vai falar, isso parece uma caixa de fósforo, isso não parece uma caixa de fósforo, isso parece uma caixa de fósforo, isso não parece uma caixa de fósforo e ele vai chegar de alguma forma a uma conclusão, isso é ou não é uma caixa de fósforo, ok? Então, isso a gente modernamente chama do fenômeno cognitivo. Cognitivo no sentido que você atribuiu algum tipo de conceito àquela informação. Então, a gente, do ponto de vista grego da coisa, a gente pode dizer que o Prana Vaio é um fenômeno existencial, ontológico, aquele impulso nervoso existe, mas ele ainda não é um processo que passou por uma avaliação, por um processo de cognição, ok? Por um processo de atribuir sentido àquilo que você... Então, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você escutar. Não importa qual é a palavra que você vai usar. É só ter a diferença entre a escuta física e a escuta mental que aconteceu depois de você ter acessado esse banco de memória. Tem um exemplo que é relativamente famoso. Tem naquele filme... Como é o nome daquele filme? What the bleep do we know? Não lembro como é o nome desse filme em português, mas é bem viajandão e bem famoso, New Age. Que o, digamos assim, o xamã, o pajé, o cacique lá, do que hoje em dia a gente chama de Estados Unidos, quando ele estava na praia ou no que seja, vendo o mar, ele via um treco, mas ele não tinha capacidade de chamar aquilo de caravela, O corpo físico olhava, mas o corpo mental ainda não conseguia atribuir significado à informação. Ok? Era uma mancha informacional. Porque do ponto de vista do que a gente está conversando, o pranavaio, ele te dá a capacidade sensorial. O danavaio, ele bate na porta da memória e a partir de um grande coletivo de memórias, ele fala, na média, a gente chama isso de verde. Ok? Então, por exemplo, quando uma criança é muito pequena e ele sai botando um monte de coisa na boca, o que ele está fazendo? Ele está pegando um monte de informação, 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 e entregando para a memória. Ao longo do tempo, a memória dele vai falar o seguinte, isso é pimenta, não é legal você botar na boca. Mas enquanto esse banco de memória não está muito estabelecido, o que o pranavaio faz? Traz informação, traz informação, traz informação. Porque sem informação, a gente não tem esse banco de memória para acessar e criar algum tipo de conceito. Ok? Aí, depois desse processo, que foi o processo de cognição, vem um outro processo, que é um processo epistemológico. O que significa isso? Você pega o fenômeno físico, o pranavaio te deu ele. Você pega o fenômeno mental, o da navaiio te deu ele. Ok? Num você, digamos assim, ouviu, no outro você escutou, não importa. Ok? Aí, depois disso, o pranavaio, ele pega essa informação e ele fala o seguinte, isso é válido para todo mundo em todos os instantes? Então, ele pega aquela experiência e transforma aquela experiência concreta, busca transformar aquela experiência numa experiência abstrata. Ele busca criar um conhecimento que é válido para além da minha experiência, como Tiago Namastê no Brasil, ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, ele desmaterializa a parte particular da experiência e ele busca alcançar a essência platônica da coisa aonde você tem um tipo puro, um conceito ideal, ou o que você quiser chamar, que você olha e fala o seguinte, essa experiência aqui, ela é comum, que no caso do Platão ele chamava do cavalo, etc. É uma experiência que não importa onde você vai estar, se você vai estar na França ou se você vai estar na Mongólia, ao você olhar aquilo, você vai chamar de cavalo. Não importa se ele é a cor, assim, etc. e tal. Ok? Então, é quando você cria o conceito abstrato da coisa. Ok? Então, a gente tem três níveis de... Três rounds de acontecimento nesse processo. Primeiro, o Pranavaio, ele capta a informação. Depois, o Danavaio, ele elabora aquela informação como um conceito concreto. E depois, o Pranavaio, digamos assim, transmuta aquele conceito concreto em busca de um conceito abstrato. Ok? Ponto. Então, na perspectiva do, digamos assim, Ayurveda mais ancestral, como é que isso acontecia? Como é que era o sistema de Gurukula? Por que a galera decorava aqueles Vedas de uma forma infinita, etc. Porque, quatro da manhã, essas pessoas já estavam acordadas. Aquilo era o horário vato, ficava fácil de acordar. Quando chegava, mais ou menos, umas cinco, seis da manhã, que o horário kafa estava começando a se manifestar, nesse horário, que do ponto de vista do Ayurveda, é o horário que a sua mente tem mais capacidade de grudar a informação, supondo que seis da manhã o sol nasceu. De seis às oito, aquelas pessoas ficavam recitando mantra e qualquer coisa que seja, para criar um monte de impressão, de forma em que aquilo dali fosse que nem decorar tabuada. Sabe? Você, quando está decorando tabuada, você está repetindo no grosso. Você não está, digamos assim, ligando a tua capacidade analítica ali. Ok? E você imagina isso, uma pessoa fazendo isso, digamos assim, dos cinco aos vinte e cinco anos, dá vinte anos de ficar amassando a memória de tal forma que, ao longo do tempo, aquilo ficava entranhado na pessoa. E aí existiam várias técnicas de o meu chapéu tem três pontas, tem o meu chapéu. Sabe quando a gente é criança, a gente não brinca do chapéu de três pontas e etc? Então, conforme essas pessoas... Não? Ok. Quando essas pessoas decoravam, digamos assim, de frente para trás, começava a decorar de trás para frente. Aí decorou de frente para trás, de trás para frente, agora pulando o chapéu. O meu tem três pontas. Ah, entendeu? Ok, agora. E aí, a gente estava ali aos cinco, dez anos de idade, doze anos de idade, onde a nossa infância era gasta com brincadeiras de ficar decorando o negócio de trás para frente. Agora, me diz qual é o verso vinte e sete. E você, digamos assim, ficar gastando toda a tua energia lúdica em fazer essas gincanas de forma em que, principalmente dos seus cinco ou seus quinze anos de idade, você passasse por um processo muito intenso de ficar repetindo e fazendo variações daquele movimento. Repetindo e fazendo variações. Repetindo e fazendo variações. De forma que você podia estar dormindo, sonhando que você estava recitando o treco lá. Ok? Só que, da mesma forma como a nossa cultura sabe que fazer sudoku evita você ficar com Alzheimer ou qualquer coisa do gênero. Ok? Aqui a gente chega num outro aspecto importante, que é, teoricamente, o sânscrito, ele foi desenvolvido para colher fonemas que ativam áreas específicas do seu cérebro. Então, quando você está fazendo uma mesma coisa em sânscrito ou você está fazendo isso em outra língua, suponha que você vai traduzir como We all live in the yellow submarine e você vai traduzir para Todos nós vivemos num submarino amarelo. Suponha que a melodia ficasse perfeita. Cada som tem um neurônio no teu cérebro, um nade no teu sistema que vai ser ativado. Então, tem algumas vogais que vão ser usadas mais, outras que vão ser usadas menos, etc e tal, porque algumas áreas do nosso cérebro precisam ser mais estimuladas e outras menos. Eles não devem ser estimulados de uma maneira uniforme. E aí é que é o problema grande da coisa. Teoricamente, isso que acontecia há 500 anos atrás, mil anos atrás, o quanto que você quiser atrás, ele criava computadores na cabeça das pessoas altamente avançados porque é o nosso processador atual. Então, eu não sei se vocês sabem, mas assim, muito nos MIT, nos Massachusetts Institute, etc e tal, tem um monte de indiano e etc. E eles falam assim, nossa, esses caras têm uma memória fantástica. Por quê? Porque do ponto de vista do Ayurveda, a gente começa a nutrir a nossa memória, tudo bem que na barriga da mãe, lá tomando guia no sétimo, oitavo mês, etc. Mas, do ponto de vista prático, a gente desenvolve a nossa memória na idade mais cafa da nossa vida, ali dos 5 aos 15 anos de idade, de forma que quando a gente for viver mais 80 anos, a gente, ou o que seja, a gente desenvolveu um computador muito poderoso que, do ponto de vista básico, a gente poderia fazer isso depois dos 15, 25, etc, que é como que acontece hoje em dia. Mas, do ponto de vista dessa cultura, esse conhecimento de o danavaio, o pranavaio e etc e tal, ele é colocado dentro de uma cultura de forma onde a pessoa nem tenha, entre aspas, o direito de escolher. Ele já seja abençoado num momento onde, depois, quando a gente tiver 20, 25 anos de idade, a gente vai falar, nossa, que bom que fizeram isso comigo em vez de me deixarem na frente do videogame. Porque, só para fechar, dado esse nosso momento estratosférico, só para vocês terem uma ideia, gente, o livro que é considerado a gramática básica do sânscrito, que é chamado de Panini Ashtadyaya Sutra, ele até hoje é estudado pela NASA e o que você quiser da vida como sendo o primeiro sistema de computação inventado pelo ser humano. E esse treco, essa gramática, já existe, digamos assim, depois do sânscrito, existia há muito tempo. Então, da mesma forma que, hoje em dia, a gente chama de PNL, Programação Neurolinguística, etc e tal, essa cultura fazia um desenvolvimento da capacidade cerebral, mental da pessoa de uma maneira que, ao longo de milênios, gente, atravessar a informação ao longo de milênios é um telefone sem fio que poucas culturas conseguem. E o grande mérito do sânscrito é ter construído um cabo de conexão que resiste pelo menos há quatro mil anos transmitindo a informação com um grau de integridade muito grande. Mas isso envolve todo um universo de conhecimento junto. Momento viajandão de hoje. Done. Vamos lá.